Mas sexta-feira eu tô na conta do meu irmão sim, e é sobre isso, e o chão é lava daqui a 20 segundos, o chão é lava daqui a alguns segundos, oi? É o que? Como é que é o que? É isso Uai, tu tá no chão é lava? Tô, era pra eu tá? Então, como é que eu vou? Como é que eu vou? Meu Deus Ui, rapaz, que mapa lindo O chão é lava, o chão é cosquinha, o chão é cosquinha, o chão é casquinha de sorvete Olha minha cara Já era, podia Tu tá viva Tô, tô vivíssima Ai, rapaz, eita rapazê Agora eu que... Eu acho que eu vou Onde é que eu vou? 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 Meu Deus Não tá morrendo Eu não sei Onde é que eu vou? 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 Não, eu vou jogar com a noite Não usa esse guarda-chuva Guarda-chuva, rapaz, você tá doido? Ele é um psicopata Guarda-chuva? Isso aqui não é um guarda-chuva, ele é assim, maluco 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 Vai ser maluco, cara Vai pro... Me and Michael Onde Jesus, rapaz Jesus Eita, eita O chão é lava Eita O chão é água Como é que sobe? Onde que tu for parar aí? Eita, tô me empurrando Eita, como eu tô de boa Eita, menina Eita, rapaz Eita, rapaz Eita, rapaz Eita, a porta A porta A porta A porta A porta Onde é que eu tô? Ah, tá, eu tô aqui Eita, água Eita, água Pula Pulei Tô morrindo Ai, morri Eita Futei Ganhou Acende, acende Onde que eu vou? Onde que eu vou? Onde que eu vou? Oxe, por que eu vou parar aqui? Sobe aí na coisinha azul, rapaz Oxe Se eu cair de novo, eu vou direto, né? Uhum Certo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Josh Eita, rapaz Eita, rapaz Não, não, vai não Vai não, fica aí Então tu vai descer mais Mais Não vai Não, Arthur Fica aí Deixa eu subir Deixa eu subir Deixa eu subir Deixa eu subir nessa tua cabeça Ficou aí Deixa eu pegar a pedra, hein? Ficou aí Eu sei Tô aqui Tô aqui Tentar ver Nóquinha Tomar com o pé burro Josh Já era a minha vida Minha vida acabou aqui Eita, é isso, galera Minha vida acabou aqui Dez anos É Luta Luta Eita É quem morri Sai Bora lá Sai Sai Arthur Não tá deixando eu subir Me and Michael Eita, eita Já deu tudo errado Eu já não tava vindo Ainda não é de cria Eita Pesita Rapaz Oxi Oxi É emburrante A lava não tá me chegando Uau Eu tô amando ser imortal Ai, não, tá doido Meu Deus Ai, tá doido Oxi Oxi Eu tô sobrevivendo por causa do menino Coisa A unida tá viva Oh, Glória Mano, tu bugou Tô viva Por favor Cinco Três, dois, um Não morri Eita Bola Oxi Oxi, onde é que eu vou andar? Bola Onde é que eu vou andar? Bola Ali, ali, ali Será que dá pra subir? Bola 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 Ok, vai dar tudo certo Confia 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 Agora, agora nunca morreremos nesse jogo porque nós é que... Imagina Morrer? Jamais Com a cara Eita, vai morrer Eu vou mesmo Eu vou morrer Eu vou morrer Ok, pra onde é que eu vou? Por aí Yeah Eu vou muito bem aqui, né? Avenia Me and Michael Me and Michael Eleven I love me Eita, eita Sobe mais o lesare Vou morrer, eu vou morrer Uiii Oi, gente Les Gente Agora Ei Ou Ei, Bob Eu Oi Tá girando Tá girando Ai, de que foi isso? Oi Oi Oi, colega Me faz voar aí Me faz voar aí Me faz voar aí Me faz voar aí Me faz voar Me dá R R? Me dá R Roblox? Por que que os crentes da Roblox são assim, cara? É, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal Gente, me dá R E até o próximo vídeo Tchau